Fed Wars, Block Man Go! E hoje, cara, eu vou deixar meu time rico. Literalmente, eu vou deixar meu time o mais rico possível. Bom, já vai começar de um jeito muito bom aqui, que literalmente, mano, a gente vai colocar obsidiana na cama, né? Então, já é um grande nível, né? Já é uma grande riqueza aqui pro time dele ter obsidian aqui na cama, logo de início. Já é um grande favor que eu tô fazendo, né? O que que vai acontecer, galera? Eu vou encher aqui de obsidian, calma aí. Mano, o maluco tá protegendo a cama. Para de proteger a cama, meu amigo. Tá vendo que eu tô colocando obsidian aqui pro pago e pro cabão? Peraí, vem pra cá, boa. Sei que a intenção dele ajudar vai tá tragando aqui, parada. Calma aí, deixa eu botar aqui obsidian rapidão aqui, galera. Vai deixando like no vídeo, porque vocês curtem muito o Block Man Go no canal, tá? Dá licença, cara. Você tá me atrapalhando, véi. Pronto, fechou. GG. O que que vai acontecer, galera? Eu vou comprar os melhores itens aqui, ó, P, do Block Man Go e vou multiplicar e dar pros meus amigos do meu time. Eu vou deixar eles ricos aqui na partida, véi. Literalmente isso, mano. Então, vamos começar essa parada aqui, tá? Tá, eu só preciso que esse cara dê licença, mano. Porque senão ele vai pegar os itens e não vai dividir com ninguém, eu acho. Deixa eu falar com ele aqui. Peraí. É, Denis, licença. Eu sei lá se é assim que fala inglês. É, é, aqui, ó. Não. Calma. Se ele pegar os itens, eu vou ficar triste, mano. Eu quero fazer a parada acontecer, tá ligado? Peraí, retenha. Vai, não pega, não pega, não pega, não pega mais itens, não pega mais itens, não pega mais itens. Pronto. Acho que não pegou. Boa. Top, o cara é top. Beleza. Boa. Belezinha. É... Calma aí, mano. Não pega mais itens. Ele tá dropando item pra mim, aparentemente. Peraí. Eu vou lá voltar, vou pegar meus itens, tá? Peraí. Volta aqui. Ele não tá pegando, mano. Que gente boa, mano. Da hora. Tá, beleza. Malho. Agora fechou. Vamos vir aqui. É... Eu vou dropar os itens pros meus amigos. Pronto. É... Team Red. Chess, please. Pronto. Ok. Vou colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. Fechou. Tá. Tem que fazer diferente. Ó. Peguem aqui. Peguem aqui. Peguem isso. Peguem isso, mano. Tá deixando vocês ricos. Boa. Peguem isso aí. Sai ruxando, meus amigos. Vão ser felizes. Vão ser felizes. Tá. Peraí. Aqui, ó. Peguem aí. Boa, galera. Deixei meu time rico, mano. Vamos vir na arma aqui, então. Vamos comprar ferramenta. Vamos comprar as paradas. Meu time já tá OP pra caramba, tá? Então, let's go. Bora. Tá. Vamos levar logo esses caras aqui pra gente ganhar essa partida. Mano, foi tenso, hein? Os caras ali. Dropei os itens bão pra eles, mano. Dropei os itens muito bão. E TNT. Ah, até TNT eu dropei pra eles, né? Verdade. Dropei TNT pra eles também. Então, tá. Eu vou pegar também o parapente. Vou colocar aqui. Ah, aí. Boa, foi. E fechou. Mano. Da hora. Ó, eles compraram full gold já. Estão se equipando aparentemente. Metime é top, fi. Esquece. Esquece que metime é top. Bom. Vamos usar o dragão, então? Não, não, não. Vai tirar... Nossa, tirou obsidian. Eu acho que tirou obsidian. Calma. Belezinha. Tira obsidian. Cipa, tira. Ei, carambola. Tá, beleza. Tudo bem. Vamos. Tem como sair do dragão? Tem. Prontinho. Agora vamos levar eles aqui, todos aqui. Boa. É um vídeo aqui humilde. Um vídeo aqui, ó. Da hora. Bora, deixa eu matar esse fantástico aqui do cara. Fechou? Galera, e lembrando, mano. Como eu tô tendo tanto G-Cube assim, né? Muitos de vocês perguntam. Como que eu tô gastando tanto com G-Cube e tudo mais? Como que eu tô tendo tanto dinheiro? Graças ao Kawai, galera. É só você vincular o meu código de convite e você ganha dinheiro. E o mais legal, você vinculando o meu código de convite, você vai ativar a promoção do Dia das Mães. Se você convidar 5 pessoas, você ganha 400 reais. Se você não tá entendendo nada, eu vou explicar agora. Uau, esse aqui é o aplicativo Kawai. E esse aqui, galera, já é o meu saldo no aplicativo. Cara, pra você começar a ganhar dinheiro, é muito importante que você vincule o meu código de convite na sua conta do Kawai. Lembrando que o link do Kawai tá na descrição do vídeo, é só você baixar ele pelo seu celular. Caso não vincule o código automático, é só você vincular esse código e pronto. É muito importante que vincule esse código. Ah, e tá rolando uma promoção aí, galera, que se você convidar 5 amigos, você ganha 400 reais. Mas ela só vai valer se você utilizar o meu código de convite. Então bora voltar pro vídeo e baixar o Kawai. Link na descrição. Ó o cara lá do meu time com o dragão, mano. Que da hora, velho. Cara, eu tô feliz. Eu tô feliz. Essa cama não tá nem protegida mais, mano. Porque eu quebrei com o dragão, tá ligado? Putz, grila. Mas tudo bem. Na verdade, é... Não compensa proteger agora. Tá ligado? Bom, eu tenho outro dragão? Não tenho. Mas eu tenho invisibilidade e eu tenho um parapente. Então, combina. Tá, time pra cá. Boa. Mano, eu deixei meu time rico, velho. Os caras ficam top da balada, mano. Os caras ficam top da balada comigo. Eu vou comprar aqui também maçã. Bola de fogo. E beleza, vamos vir. Nossa, meu inventário tá uma loucura. Meu Deus. Drop isso aqui. Equipo aqui. Beleza. Tá, eu vou pegar... Deixa eu me organizar, mano. Calma aí. Tá tudo ok? Tá, tá tudo ok. Então, agora é só a gente ir. Tá, os caras do amarelo estão vindo aqui com o... Com o dragão. Calma aí. Ele pode quebrar nossa cama, velho. Calma aí. Beleza. Ai, vamos quebrar. Vamos quebrar. Toma aí. Boa. Eu quebro, eu mato eles. Calma. Boa. Beleza? Boa. Não precisa de cama pra ganhar, não. Let's go. Só preciso... De... Cadê aquela plataforma? Não tem? Pera aí. O que que é isso, mano? Cargulho louco. Eu preciso de... 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 Tá, calma aí. Deixa eu comprar, galera. Ah... Preciso disso aqui. Meu Deus. Para de pegar o mesmo item. Calma aí. Eu preciso comprar... Isto. De atingir o máximo. Tá, então tá. Eu vou comprar, então, isso. Isso. Pronto. Bora. E eu tô com armadura? Tô com armadura. Tá. O Yellow tá onde, velho? O que falta? Pra gente ganhar essa partida aqui, cara. Meu Deus. Cadê o Yellow, velho? Yellow. Yellowzito. Bonitito de papaisito. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Mano, na moral, galera. É muito legal mesmo a gente proporcionar isso pro time, né, velho? Tipo, eu dei, tipo... Muito item top pra eles. Mano, graças ao Kawaii tô conseguindo fazer essas coisas. Baixa o aplicativo, link na descrição. Tá? Eu sei que é chato toda hora ficar falando disso, mas... Mano, é que é muito importante, cara. Vai te ajudar pra caramba isso. Então, não perca tempo, velho. Vai ficar o Kawaii pra você ganhar o dinheiro e te ajudar na sua questão financeira também, tudo mais, na sua família. Beleza? Bom, tá ali o maluco. Ele tá muito forte. Tipo, muito forte mesmo, né? Calma aí. Bora. Vamos ver um com ele. Vamos ver um com ele. Uh, uh, uh. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Não vou. Não vou. Ganhei. Boa! Quebramos duas camas aqui e ainda vencemos a partida. Cara, foi isso aí, mano. Oito kills, duas camas quebradas. Onze horas da manhã também teve Block Man Go. Agora esse vídeo aqui deixando os caras ricos. E também um e meio teve Minecraft, dando criativo com meus amigos. E, mano, lembrando também que tem o canal secundário, link na descrição. E é isso. Baixe o Kawaii, link na descrição. Me colar meu código pra você ganhar dinheiro. E é isso. Valeu, falouz e fui!